Vamos começar perguntando pra ele como que aconteceu de um diretor que você fazia, você fez Desencontros, né, aquela série, que é uma série de comédia romântica? Sim, Desencontros e Comédia Romântica. Uma série de comédia romântica, como que você foi parar, tipo, pra ser o diretor do novo filme do Jasper? É, vamos começar pelo final, né? É, porque é o mais doido de tudo, como é que aconteceu, né, de você se tornar... E assim, pessoal, é real, é o Jasper real, não é que ele vai inventar um outro, vai fazer uma cópia... O Jasper é um Jasper, o Jasper vai ser brasileiro graças ao Rodrigo Bernardo. Pois é, diga lá, obrigado pra caramba por ter aceito o nosso convite, foi um prazer receber você aqui. Prazer todo meu. O Jasper tem duas histórias, né, tem a história do pessoal e tem a história do profissional, assim, pessoal. O Jasper é meu herói de infância, assim, muito legal, Batman, super-homem, todos esses, mas eu curti o Jaspion. Eu chegava da escola correndo pra ver o Jaspion e pirava, Jaspion, Chenderman, Jiraya, todos eles, assim. Cada um inspector também tinha... É, não, Cybercop, todos eles, mas assim, no coração mesmo, Jaspion, eu quando era pequeno, eu pedi gentilmente, barro, obriguei meus pais a me levar no circo do Jaspion em Santos. Isso é anos 90? Isso é final dos 80, início dos 90. É, eu já tava meio velho. Já tinha saído do circo. Não, porque os meus heróis de infância são Ultraman, Ultrasemen, aqueles da outra... Isso, da primeira geração. Da primeira geração. É, não, tinha oito, nove anos. E eu fui no circo do Jaspion, duas vezes em Santos, que basicamente eram os caras de Lycra do Jaspion. Fazendo assim, com certeza que eles dançavam Lamba Aeróbica à noite. À tarde era o Jaspion, à noite era Lamba Aeróbica. E, bem, eu surtava, pirava, tem foto minha lá, tudo. É, então assim, depois eu faço, contar a história melhor, mas de carreira profissional, vim com Desencontros, que foi uma série pra Sony América Latina. É, fiz um filme que chama Talvez Uma História de Amor, que é um filme com produção com a Warner e com a Fox. Esse filme... Que é o Matheus Solano, né? O Matheus Solano, super elenco. Terceiro ato do filme inteiro filmado em Nova York, a gente filmou no Top of the Rock, dentro do Museu Guggenheim. Tinha a primeira equipe latino-americana a entrar dentro do museu pra filmar. Na cena do museu do Guggenheim tem a Cynthia Nixon, que era Miranda do Sex and the City e voltou agora. Então, assim, virou uma superprodução o filme. É, e principalmente o filme, porque o filme foi lançado entre a primeira e a segunda temporada de Desencontros. O filme foi me abrindo muitas portas, assim. E eu sabia, eu tinha uma ideia que ia ter o projeto do Jaspion, já tinha sido anunciado. Quem tem os direitos da distribuição do Jaspion é o Nelson Sato, da Sato Company. Mas depois que ele assistiu o meu filme, ele falou, nossa, Rodrigo, né? Bacana a produção do seu filme. E a produção do filme é linda mesmo. Falei, então, sabe isso aqui que você viu? Eu faço com o Jaspion. Já logo se colocou no lugar, não, deixa comigo. É, ele falou, tá bom, legal, é essa a produção que eu quero. Porque acho que chama muita atenção no que eu fiz até agora, tanto o filme quanto a série, que é um orçamento de filme nacional, de uma série nacional. Mas o que a gente conseguiu entregar na tela, ele parece muito mais caro do que foi. E isso tem um caminho de produção, tem muita dor nas costas, de cabeça, de tudo isso. Mas, assim, eu consegui juntar uma equipe muito legal e ter trabalho e sorte também no caminho. Você me contou uma vez que quando eu exibir esse filme lá fora, todo mundo percebeu isso, né? Essa qualidade técnica e tal. Foi, foi, foi. Isso, assim, a estreia do filme, a pré-estreia do filme foi em Los Angeles, numa sessão super legal. E essa outra história também, mas tinha, cara, a sala de roteiro inteira e o showrunner do This Is Us. Que é aquela série que... Oh, meu coração. É, eu passei mal algumas vezes. Nossa! Você uma hora fica chato pra caramba, mas uma hora fica boa pra caramba. É muito interessante. Você cansa de sofrer, mas é muito bom. É, é. É muito bom. Então, tava, calhou. Não calhou, mas teve um caminho também pra chegar de estar todo mundo na sessão de cinema, lá na pré-estreia. Então, isso chamou atenção também o nível da produção. Então, com relação ao Jaspion, cheguei, ó, seu Sato. Isso aqui eu consigo fazer. Deixa eu mandar um argumento. Eu vou propor uma história. Que ele falou, beleza, tudo que for feito pro Jaspion, a Toei precisa aprovar. A Toei que tem os direitos do Jaspion. Que é os direitos lá, a japonesa que tem os direitos. Então, assim, falei, legal. A gente fala e depois pensa, né? Quando chega a falar. Puta que eu pariu. Ai, o que que eu fui falar? Bom, vamos lá. Vamos lá. Cara, deve ser uma, tipo, um peso pra quem você é muito fã do Jaspion. De repente, você tem a oportunidade de fazer acontecer o Jaspion. Beleza, pô, sou profissional, focado, sento lá o meu computador. Vamos lá. Como é que eu vou fazer? Revisa episódios, anotei. Pode vir pra cá. Qual que é o enquadramento dessa história, né? Beleza, vou sentar pra escrever. O Jaspion, quando eu escrevi Jaspion no papel, passou. Quando eu escrevi Dai Leon, aí... Mano, eu levantei. Eu falei, não, não, não. Dai Leon não vai dar, cara. Eu vou ter que tomar uma água. Vou respirar um pouquinho. É o Dai Leon, porra! Profissional, Dai Leon. Muito bom. De normalidade, né? Volta, faz de conta que é normal, entendeu? Esquece que desde os oito anos de idade, você é louco por isso. E aí, beleza. Escrevi um argumento ali de quinze páginas. Começo, meio e fim, né? Pra quem não sabe, argumento é o roteiro resumido. É o roteiro em prosa. Começo, meio e fim da história. É isso. Depois, isso vira um roteiro de noventa, cem, cento e vinte páginas. Beleza. Traduzi pro inglês. Aí, do inglês, eu tive que mandar pra traduzir pro japonês. Porque qual que é o lance? Não é que é só pra Toi. É pros executivos da Toi. Mas o cara que é o responsável pela marca Jaspion, desde lá atrás, ele só fala japonês. Que é o senhor Shirakura. Então, eu falei... Que deve ser aquele veinho samurai que mora lá no topo da montanha. Eu fico imaginando ele. Ele fala assim, brasileiro, quer fazer Jaspion no Brasil? Não, eles foram super legais. Super legais. Assim, super cavaleiro, gentil, o tempo inteiro. Mas, de novo, né? A gente... Na fachada, não, claro. Segue aqui o meu argumento anexo. Dentro, você tá... Puta, aqui é o porinho do japonês ainda, cara. Aí, beleza. Aí, mandou. Mandou pra eles. Claro que eu mandei pro Sato. Ele falou, não, Rodrigo, tá muito legal, muito bacana. Mas, agora, quem dá a palavra final são eles. Aí, foi pra lá. Os executivos leram. Falaram, ah, não. Muito, muito assim. Uma linha, duas linhas. Não, lemos. Se tá interessante, se tá bom. Ah, mas vamos aguardar o senhor Shirakura. Aguarda, aguarda, aguarda. Um mês, nada. E, assim, todo mundo já passou isso em graus diferentes. Quando você tá esperando o e-mail chegar, é o pior inferno que existe na tua vida. Porque cada spam que chega é um berro que você dá. Chegou e agora. Não perca a oferta. Não sei o que você... Ah, vai, papo. Aí, chega aqueles spam daquelas lojas japonesas ali também. E, assim, cara... Vem agora. Vem agora. Não era. Beleza. E aí, tava chegando perto do Rio Content Market, lá, que é um evento anual que tem do audiovisual no Brasil. Ah, a Toya vai vir pro Brasil. Eles querem ter um encontro ao vivo. Não vão falar por e-mail. Ah, quiseram fazer uma surpresa. É, não, vai marcar um jantar no Rio, tudo. Eu falei, cara, esse pessoal é tão educado, tão elegante, que é bem provável deles me encontrar ao vivo só pra falar, Rodrigo, muito obrigado. Mas não gostamos. Subtexto. Uma bosta. Não queremos fazer isso. Isso é na cabeça, né, da pessoa?